Fala, moleques e molecas, estamos aqui de novo para mais uma partida de jogo do Yu-Gi-Oh! E todo mundo conhece, né? Quem não assistiu esse desenho, já tem uma noção de como será, então. Vamos aqui, é um jogo de duelo, que você vai passando de fase, um jogo ótimo, em 3D, vocês vão gostar pra caramba, hein? Só baixar, tá na Play Store! E vamos lá! O cara já tá terminando, já, antes do jogo. Vamos lá, hein? Duelo! É hora do duelo! É um jogo, galerinha, que você tem que ter uma memória. E... Boa, né? Tem que também acompanhar um pouquinho o desenho pra você saber bem. Vamos lá? É a minha vez! E volto! E volto! Certo! Opa! Filha da mãe vai atacar direto, mano. Filha da mãe, viu? Minha vez! Vem uma carta boa, vi uma carta boa! Nossa! Não, eu vou passar o cara. Vamos, 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 vamos ver... Vê... Ok... Minha mãe invocou... Outro monstrinho desse, mano... Vem uma carta boa, vem, 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 vem... Opa! Ela tava precisando dessa mesa, hein? Tava precisando dela, hein? Vou invocar... Ela não acabou ainda, hein? Ela não acabou ainda... Não acabou ainda... Ah... Calma, calma... É a vez dele... Contou uma carta... Ai, filhinho, tá demorando demais, hein? Vocou outro monstro... Filha da mãe... Ixi... Terminou seu turno, foi? Vem, 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 vem... A carta boa... Nossa, outro monstrinho... Tá bom, velho... Demônio... Tô cheio de demônios... Ai, ai, ai... Ai, vou invocar meu dragão! Meu mago negro! Meu companheiro de batalha! Ih, esse é o máximo! Minha carta principal... O mago negro! E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos acabar com esse fila da mãe... O mago negro! O mago negro! Finalizar meu turno... Você sabe que eu tenho uma carta virada pra baixo, né? Vamos ver se ele sabe dessa... Aviso dele... Acer... O mago negro... O elemento... Acer... Tem o nosso turno então, foi? A minha vez... Opa! Diabo selvagem... Vem meu diabito, invoco meu diabo selvagem, ataque direto. Meu mago negro é um estoura, meu diabo selvagem, ataque direto. Finalizar meu turno, olha lá o será dele, será que ele vai dar a volta por cima? Tá invocando. Meu turno, minha vez. Viu uma carta monstra. Nossa, bloqueador de ataque. Nós já estamos fodendo com o carinha. Ainda bloqueei o ataque dele. Vou ativar logo o efeito de uma vez por todas. Eu vou bloquear o ataque dele aqui. Mago negro, acabou logo. Acabou com essa brincadeira. Acabou com essa brincadeira. Hum! Ha! Mais uma vitória. Você venceu. E é isso, galerinha. Batalha gostosa de jogar, mas é um jogo de memória, hein. Um joguinho gostoso mesmo. Jogo maravilhoso. Essa batalha fica por aqui, hein. Se quiser acompanhar mais. Só acompanhar no Instra. Youtube. E assim vai. E é nóis! Manhã gostosa!